Na Paper Mix Papelaria você encontra a maior variedade em material escolar, material para escritório e suprimentos para informática. Há 18 anos atuando no mercado. Temos o melhor preço, produtos de qualidade e o melhor atendimento da região. Parcelamos a sua compra em até 10 vezes em todos os cartões. Venha nos conhecer em Além Paraíba, na Rua Doutor Sobral Pinto, 563, Vila Laroca. Telefone 32 34 62 58 48. Paper Mix Papelaria. Preço, qualidade e atendimento. Paper Mix Papelaria. Preço, qualidade e atendimento.